E aí, amor de Deus, aleluias, vamos louvar o Senhor como louvor, meu louvor, composição de João, é lindo louvor, compartilhe esse vídeo, aleluias, para que as nossas vozes, o nosso louvor, vá até onde nós não podemos ser, né Magalhães, para que alcance muitas almas, aleluias, vamos louvor, sei que Deus me enviou neste mundo, com o dom de louvar ao Senhor, vou cantando, levando a mensagem, para todos os lugares que eu vou, com a a missão de levar o evangelho, até onde chegar minha voz, vou mostrando que eu sei, oh Jesus, entregou sua vida por nós, vai, 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 vai minha voz, pelo mundo, vai dizer que é o amor mais profundo, é o amor de Jesus, meu Senhor, vai, 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 vai firmado no amor que eu estou e que você está. É, glória. Aleluia. É firmado o amor de Jesus É firmado o amor que eu estou Quanto mais vem as provas da vida Mais firmado na rocha eu estou Não me deixe abater pelas lutas Mas com fé e coragem eu vou Horas tristes ou horas alegres Eu dedico a Jesus meu louvor Vai, vai, vai Vai, minha voz pelo mundo Vai dizer que é o amor mais profundo É o amor De Jesus meu Senhor Vai, vai, vai Vai, meu amor Vai, meu louvor até os céus Vai, minha voz Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, minha voz E aí E aí Olha, Deus Obrigado Jesus E aí Obrigado Obrigado por tudo O Cristo Sendo provado ao prossigo Nesta caminhada Mas não Eu sou Portudo Pois eu sei que eu não ando sozinho Aleluia Mesmo sendo provado Eu prossigo Pois eu sei Que não ando sozinho Sei que Cristo Está sempre ao meu lado Para iluminar Meu caminho Ao chegar O final da jornada Pelo amor Sei que não terá fim Sei também Que existe no céu Um lugar Preparado pra mim Vai, vai, vai Vai minha voz Meu mundo Vai dizer que o amor Mais profundo É o amor De Jesus Meu Senhor Vai, vai, vai Vai meu louvor Até o céu Vai minha voz Além do céu Cantarei-nos Ao E a dor Obrigado Obrigado Como transmito Pai Por causa Vai, vai, vai É o amor